salve meu querido não esqueça de entrar no grupo oficial do whatsapp da global cards que está na descrição lá você vai encontrar mais baratos jogos para xbox assinatura game pass live gold e muito mais link na descrição e aí beleza aqui quem fala é o muca trazendo para você mais um vídeo aqui no forza horizon 5 e hoje eu vou te mostrar a configuração de tonagem as peças que eu coloquei nesse post aqui esse modelo aqui é do evento sazonal que a gente fez ontem então se você não fez não perca porque esse carro que é muito bom ele é um tração traseira tem mais de 900 cavalos e é um carro muito fácil de controlar eu não sou muito fã de carros tração traseira mas esse modelo aqui você vai ver nas corridas online que eu vou trazer para você tá muito fácil então vou te mostrar todas as peças que eu coloquei no carro a configuração de tonagem e as corridas online que eu fiz com ele tem algumas corridas que eu vou te mostrar até com a telemetria ativada para você ver o tanto que esse carro é fácil então estamos aqui na parte de aprimoramentos para eu te mostrar todas as peças que eu coloquei nesse poste começando aqui na conversão troca de motor esse carro aqui vai usar esse 3.2 f6 esse carro aqui vai ser tração traseira mas ele é muito fácil de controlar a aerodinâmica aparência ele tá com aerofólio do forza né que não fez diferença nenhuma mas tá ali que é o do do forza ele também está com o para-choque do forza para ajudar na entrada de curva pneus e aros composto de pneu esse carro aqui a gente pode utilizar o pneu de rally beleza largura de pneu dianteiro você pode colocar o primeiro estágio largura de pneu traseiro você pode colocar no máximo estilo de aro eu escolhi o modelo mais leve tá a roda mais leve eu coloquei nesse carro de pneu largura de pista dianteira e traseira você pode colocar no máximo conjunto de transmissão embreagem não coloca transmissão é importante colocar a transmissão esportiva linha de transmissão de corrida diferencial eu coloquei o diferencial de rally plataforma e controle o freio está original molas e amortecedores esse carro já vem com molas e amortecedores de corrida então precisa colocar nada mais estabilizador é muito bom colocar na frente e atrás também reforço no chassi aqui nos carros tração traseira fica até bom dar um pouco mais de estabilidade redução de peso dá para colocar redução de peso de corrida motor aqui na parte de motor você pode colocar todas as peças que tem aqui pode colocar tudo só para você ter uma ideia esse carro aqui ele tá com 1194 de potência olha a curva de torque desse carro e ele tá com 1140 kg um carro muito leve o nível de a aderência desse carro aqui tá muito bom pelo peso dele 1,27 a 97 km por hora e a 193 km por hora 1,48 é o a praticamente a mesma aderência dos carros a w deus tra os carros tração nas quatro rodas estamos aqui na parte de configuração de tonagem pressão de pneu estou utilizando dessa forma escala de a marcha está muito bem organizada eu achava que está tudo bagunçado mas está muito bom a gente só precisa mexer na transmissão final alinhamento os tração traseira o pessoal tá deixando dessa forma aqui e com esse nível de caster mais estabilizadora né como ele tem bastante aderência eu deixei nessa configuração aqui ficou bacana molas eu deixei um pouco mais rígido na traseira dianteira mais flexível o carro bem alto tá mas não parece que ele está muito alto amortecimento nessa configuração também aerodinâmica também freios não dá para a gente mexer diferencial deixei nessa configuração lembrando que na descrição do vídeo tem uma lista de dicas do forza horizon 5 para você que é iniciante não entende muita coisa do forza tem lista de top carros para você aproveitar até na expansão da hot wheels então fica ligado no canal já se inscreva para você não perder nada para salvar é só clicar no botão de gerenciamento de configuração e clicar para salvar agora eu vou trazer para você as corridas online que eu fiz com esse carro vai ter algumas corridas que vai ter a telemetria ativada para você ter uma idéia da aceleração e principalmente na saída de curva lembrando que é muito importante usar o câmbio manual com embreagem para andar com os carros tração traseira e outra coisa para quem consome muito energético e quer deixar esse hábito e consumir algo mais saudável eu recomendo você clicar na descrição do vídeo conhecer a overclock que é um produto que te dá mais exposição durante o dia mais foco para você estudar para você jogar pode usar até como pré-treino também e é um produto 100% saudável então o link está na descrição e se você resolver adquirir não esqueça de usar o meu cupom que te dá 10% de desconto então o link está na descrição do vídeo Vamos lá. 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 Vamos lá.